Olá, como é? Tudo bem? É mais uma vez. Que legal, você aqui. Muito bom você aí. Olha, hoje em dia, está esse quartinho aqui. Quarto muito pequenininho. Mas aqui eu fiz uma coisa diferente que eu nunca tinha feito. Eu passei um gesso liso num pedaço do câmbio ali, sem fazer paipada nenhuma em cima de uma parede já pintada. Estou fazendo um conteste para ver se solta ou não. Muito difícil que solta. Eu acredito que solta. Mas mesmo assim, como eu fiz no outro conto, um teste passando um tipo de produto primeiro, eu estou fazendo o mesmo teste aqui sem passar nada. Agora já está sequinho, eu vou deixar pintar. Vou mostrar os detalhes para isso aqui agora. Inclusive quando eu estou deixando. Mas não precisa se preocupar que eu vou abaixar o som da lixadeira para não te incomodar. E vai ser uma passagem muito rápida. Só para você ter uma noção dos seguintes. Ah, mas antes, não esqueça de deixar um like aí para mim, né? Só para ajudar, gente. Pelo amor de Deus. Eu estou aqui ajudando, passando conhecimento. Eu sei parte aí de joinha, só para dar uma força. Não custa nada. Dá uma força aí para mim. Aqui nessa parte aqui eu passei somente o gesso na parede. Fiz um meximento aqui de mais ou menos um centímetro e meio com o gesso. Só para ver se vai soltar ou não. Aparentemente está normal. Nem aqui em cima não está soltando ainda não. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Lá com o olho do jeito que eu fiz, estou perfeito. Aparentemente ficou perfeito. Não deu problema de soltar nem nada. Inclusive, se algum amigo que já fez jessuíza em cima de parede pintada e soltou, e se tiver um vídeo, podia enviar o remédio fazendo favor. Ou mesmo postar no seu canal aí para ele poder ver. Só indica o link para mim ver o vídeo soltando a massa. Só para ter certeza que solta realmente. Eu sou do tipo curioso. Eu gosto de ver na creme de São Tomé, né? Agora, o que eu faço? Eu passo uma mão de tinta em cima de todos os remédios que eu fiz no ponto. para poder já começar a encolar a cor. Essas paredes foram todas pintadas, lixadas. Todas, todas. Já lixei tudo. Só ficou faltando esse pedacinho que eu fiz no remédio. Agora eu começo a pintar. Primeira coisa eu toco em cima de todos os remédios. Depois eu pinto em gelado. Aqui eu nem esqueço a cabeça que sujou o rodapé, não. Eu venho com uma espuma e limpo, ó. Quando limpo, assim, o recorte fica perfeito. Nessa parede tinha muito bolado de prego. Também tudo com massa corrida. Ao que seja, usar gesso. Aqui eu pego ouro, sempre de baixo para cima, e dou uma mãozinha de tinta em cima, ó. Eu posso deixar descer o rodapé do costado, mas bem devagarzinho para me forçar para nem ligar tinta no chão. Ah, quando eu comecei a pintar esse bolo daqui, eu joguei água no chão, muito. Eu vou até jogar mais, porque a pessoa secar. Mas graças a esse rolo que eu comprei hoje, ó. Pra quem segue meus filhos, sabe que nessa parede aqui, mostra que ele queimou o meu rolo antigo. Aí eu comprei um rolo anti-espimo. Muito bom. Com gosto da aneira. Se a gente é cruzão um pouquinho e apertar, ele respira, né, lógico. Mas... Eu gostei. De início eu achei que não era boa não, mas depois que ele encharcou direitinho, começou a pintar, gostei. Ó, eu só estou captando os lugares que tem marca de prego, que eu também com massa branca. Alguns lugares de parafuso. Primeiro eu vou fazendo aqui. Um ponto no outro. Como sempre falo, quem assiste um vídeo de pintura já aprendeu a pintar. Aí passa até capricho. Mas... Tem gente que acha que não. Que tem muita técnica em pintura. Tem sim. Pra fazer outro tipo de serviço. Não é pintar a parede assim. É só mesmo capricho. A pessoa dá uma lixada primeiro na parede. Pra parede ficar boa. Principalmente numa situação como essa minha aqui. Que é repintar uma casa. Eu dou uma lixada boa, uma lixa fina. Depois eu venho. Depois eu venho passar na tinta. Começa sempre de baixo pra cima. Pra ele repintar. E vou te falar. Esse rodo anti respiro é tão bom. Que... Não tá nem respingando nada mesmo. Nada mais adiante mesmo. Ó. Aí. Vai até em cima. Volta. Depois passa devagarzinho por cima. Pra dar um acabamento. Que é uma ou duas mãos de tinta. De acordo com a necessidade. Mas é saber usar tinta boa. Qual que é uma tinta que corta bem. Qual é a tinta que corta bem. Qual é a tinta que cega bem. Qual é a tinta que corta bem. Qual que é uma tinta que corta bem. Ou a tinta foi a tinta que corta bem. Que corta. Que corta bem. Não sei o que tanto conhecimento tem o da casa não. Isso não é minha comissão não. Mas só... Sou apenas curioso. Só pra bater um papo com um amigo mesmo aqui. E passar um pouco dos conhecimento que eu tenho. Eu acho que são bastante Eu sempre falo Que no meu canal tem muita dica boa Muita mesmo Então Quem quer perder Pode namorar Porque com certeza Vai se surpreender com tantos vídeos Alguns Principalmente sobre pintura São quase todos parecidos Muito parecidos De um outro Mas sempre tem uma explicação nova De uma determinada coisa em cada vídeo De acordo com a necessidade Que vai aparecer naquela obra Tem paletes que São boas em toda essa casa aqui Que não está me dando dor de cabeça Mas tem casa Que costuma soltar a tinta Na hora que você vai passar o molo Cada casa é um caso Aí A gente tem que se adaptar Aí eu faço um vídeo mostrando aquele detalhe Mas é sempre muito fácil O que geralmente falta nas pessoas É falta de vontade E o que ele vai aprender Aqui ó A gente passa a tinta Depois vem com o molo bem direitinho Só chega nas marcas Ó Tudo muito fácil O rodapé é muito simples A gente pega a tinta e passa Sem preocupar em sujar o rodapé Se for rodapé de madeira Não pode né gente Mas rodapé de selâmico Ou de granito Pode passar sustegado Aí passa o rodapé Aí passa o rodapé Depois vem Com a espinha E vem e vai no rodapé Ó E fica perfeito Aí alguns pinguinhos que deu O fio do chão Mas um e pouco Aqui ó Passa o tinto Eu geralmente Eu jogo água No chão com a mangueira Nesse ponto aqui Eu não fumei jogando água Não Então joguei na sala E joguei aqui junto Mas É muito simples Você joga água Só para a água Não deixar secar de novo O que pingar Você vem com pano e vim Aí ó Muito simples Meu amigo Um forte abraço Fique com Deus E não esqueça De deixar um like Para mim não Só para me dar uma ajuda Até o próximo vídeo